Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Música Ani. Tanta. Papai. Abraço de um marco para você. Hoje é o dia do dia. Hoje é dia que vai, Hoje é dia que vai, Hoje é dia que vai. Hoje é dia que vai, E a casa do mundo. Música 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 Música